Hanafuda, o antigo Shichibukai que lutou contra Ace há 4 anos atrás, é revelado. E o Oda criou o material suficiente para que esse personagem se ligasse seriamente à história da trama, podendo explicar por que ninguém tenha zoando o tiranossauro Rex. Será que Kaido tinha uma quarta calamidade no bando dele? E até especular que ele possa ser um vilão ainda na trama? Irei falar o que o Oda revelou e muita teoria com dose de fanfic sobre tudo o que rege o Hanafuda. Ex-Shichibukai, possível, ex-calamidade de Kaido. Nesse vídeo aqui você vai ver um misto de informação com minhas teorias e até fanfics. Irei dizer o nome de sua Akuma no Mi, o nome dele como calamidade do Kaido. Que calamidade ele seria e até onde você poderá vê-lo na trama, no futuro de One Piece. Simbora para um vídeo muito enérgico com temas que eu gosto muito, agora no canal. Olá galera, eu sou o Gimp Tassiano. Adoro o assunto de Akuma no Mi. Esse personagem novo aí trouxe uma bagagem de ligações sérias com a trama de One Piece e até para com especulações de seu possível poder de Akuma no Mi. E como essa Akuma no Mi explica muito das atitudes e ações do Oda ao longo do arco de Onigashima. Tudo ficará esclarecido nesse vídeo, então fique até o final. Estou contando com o seu like, com o seu comentário, com o seu compartilhamento. Dá o hype aí para o canal decolar. Vamos por ordem cronológica e lógica para vocês entenderem tudo o que eu quero dizer e como tudo se encaixa. Primeiro, de onde surgiu esse personagem aí, esse ex-shichibukai Hanafuda? Surgiu recentemente na SBS do volume 109 de One Piece. E eu vou colocar aí na tela exatamente como foi a pergunta do fã, a pergunta do leitor e a resposta que o Oda deu. Para quem não sabe, está aterrissando no mundo de One Piece agora de paraquedas. SBS é uma sessão de perguntas e respostas que os leitores podem ter com o autor da obra de One Piece. Os leitores escrevem carta e o autor, Eiichiro Oda, as pega e as respondem em seus volumes fechados de mangá, no quadrinho. Simbora, a pergunta do volume 109 foi o seguinte. O leitor pergunta como era o shichibukai que o ex se derrotou, respectivamente, shichibukai citado no capítulo 1100 por Saturno, que fala que o ex derrotou um certo shichibukai ao Kuma e ao Vegapunk. A resposta do Oda foi, ele se parece com isso, seu nome é Hanafuda e seu hobby é coletar frutas zoãs ancestrais ou zoãs da antiguidade. São as frutas remanescentes a criaturas extintas, como dinossauros, mamutes, etc. O que ele está planejando por trás disso permanece desconhecido. Sua altura é 514 centímetros e ele é conhecido como o rei dos lagartos. Essa pergunta e essa resposta é o coração desse vídeo, porque eu vou destrinchar esse texto do Oda em forma de teorizar e linkar com muitos pontos da trama que já podem ter acontecido, que ainda vão acontecer e que ficarão até em background da própria obra do universo de One Piece, caso o Oda não queira revelar. Mas antes de desconstruir essa resposta aí, vamos pra linha do tempo. Quatro anos atrás, o Ace derrotou esse cara aí. E o Saturno fala disso no capítulo 1100 para o Bartolomeu Kuma. Ele fala que estão procurando um substituto para o Shichibukai que o Ace derrotou. Ou seja, estavam procurando um substituto para o Hanafuda. Ah, curiosidade, esse substituto seria o próprio Ace. Porque na história oficial de One Piece, é dito que o Ace recebeu uma carta para se tornar Shichibukai ainda como novato. E ele derrotou esse Hanafuda aí como novato. Então os eventos lógicos foram, Ace derrota o Hanafuda, Ace recebe uma carta para pegar o posto dele de Shichibukai, Ace recusa. E o Saturno, na negociação com o Kuma em Egerhead, há anos atrás, né, pra ele ser a máquina de destruição que virou, o Saturno diz, tu vai virar o Shichibukai e preencher a vaga que temos, para você ser aliado do governo. Então quem pega o posto de Shichibukai do Hanafuda é o Bartolomeu Kuma. Agora sim, vamos destrinchar a resposta do Oda e ligar todos os pontos que podemos fanficar, teorizar, lembrando que isso é uma mescla de informações com minhas próprias teorias e que estão a la fanfic, mas você vai ver que tudo faz sentido. Primeiro ponto a ser destrinchado é o seu nome, Hanafuda. No vídeo de seis anos atrás aqui no canal, eu falei sobre a possibilidade de um esquadrão, ou até mesmo de um personagem, dentro do bando do Kaido, chamado Hanafuda. Encheio, papai, encheio! Seis anos atrás, vídeo do Tassinho profetizando que o Oda criaria um personagem com o nome Hanafuda e que ele seria do bando do Kaido. Mas calma, Tassiano, ele não é do bando do Kaido. Mas esse nome Hanafuda já deixa sugestivo uma forte e já uma mínima ligação com o bando do Kaido. Pra quem não sabe, os principais personagens do bando do Kaido carregam nomes de jogos de cartas. E na época eu teorizei que teria que existir um Hanafuda, porque Hanafuda é um dos principais jogos de cartas do Japão, do Oriente, na verdade. É um jogo que usa flores e que usa as quatro estações do ano para fazer combos. E na verdade o Hanafuda em si, se tem várias modalidades de jogar. Por isso eu teorizei que poderia ser até um esquadrão, onde cada modalidade do jogo seria um personagem. Ou um personagem em si. Hanafuda, esse ex-chitibukai, casca grossa, tem o nome de um jogo de carta. O que já pode ligá-lo ao Kaido. E não é qualquer jogo. É um jogo importante para os orientais. Mas não está convencido que ele pode ter conexão com o bando de Kaido por causa do seu nome de jogo de carta? Não tem problema. Ao desconstruir mais do texto de resposta do Oda, vemos outras ligações. O seu hobby é coletar Zoans ancestrais. Os principais líderes do bando do Kaido, galera, são Zoans ancestrais. Conectando a caçada do Hanafuda por Zoans da Antiguidade, As prováveis Akumanomi que o Kaido conseguiu ao longo do seu exército. Cara, pra mim faz todo sentido. Esse cara era do bando do Kaido, ele caçava Zoans ancestrais por hobby. E essas Zoans acabavam no bando do Kaido, sendo depositada a personagens que a gente conhece hoje. Tem o King que tem Zoans da Antiguidade, o Queen, as Grandes Calamidades aí que tem Zoans da Antiguidade. Os Tobi Ropo tem, que são os seis guerreiros abaixo das três calamidades, os seis guerreiros mais bravos, também tem Zoans da Antiguidade. Cara, pra mim, isso foi esse cara conseguindo enquanto estava no bando do Kaido. Depois ele deixa o bando do Kaido e se torna Shichibukai. Ah, e ele não era qualquer coisa no bando do Kaido. Eu chuto que esse cara aí era a quarta calamidade do bando do Kaido. Lembrando que quando eu fiz um vídeo há muitos anos também, tentando teorizar as coisas que aconteceram em um ano, eu disse que o Kaido teria quatro calamidades e não três. Na verdade, nesse mesmo vídeo, acertamos em cheio que Queen seria a calamidade da Praga. Mas antes de explicar qual calamidade esse cara seria aí, eu gostaria de explicar como funciona o rastreio dele. Explicar não, teorizar como funciona o rastreio dele para Akuma's nomi ancestrais, que são muito difíceis de achar. Uma pessoa só viajando no mundo, tem até a citação em One Piece, que uma pessoa pode viver a vida inteira sem nunca encontrar Akuma's nomi que quer. E esse cara aí caçando uma tipologia rara, inteira, e conseguindo muitos frutos, aparentemente. Se é um hobbie, ele tem que ter conseguido pelo menos mais de uma, né? E se as frutas do Kaido vieram dele, esse cara consegue achar muito fácil os Oans ancestrais. A pista para seu rastreio preciso, provavelmente está na própria Akuma's nomi do Hanafuda. Destrinchando o texto do Oda, é dito que sua alcunha é rei dos lagartos. Pra mim, galera, isso mata a Akuma's nomi dele. Tiranossauros Rex significa rei lagarto tirano. Pensa comigo, pra você fornecer Zoans da Antiguidade a alguém, você tem que ter a melhor Zoan da Antiguidade com você. O arco do Kaido focou em todo tipo de dinossauro, mas excluiu o principal deles. Na verdade, a obra de One Piece excluiu completamente a fruta do T-Rex, a fruta do T-Rex. O Oda ocultou essa fruta jurássica de ser do Drake, de ser dos Tobey Rumpur, de ser das calamidades principais do Kaido. Tinha um cara com o nome King, Rei, e não recebeu a fruta do T-Rex. Por que essa fruta do T-Rex nunca apareceu na trama? Porque já tinha um usuário, um usuário de Backward, que o Oda criou, conjeturou, mas não empregou na obra, mas que ele existe. O Hanafuda provavelmente tem a Ryuryu no Mi, modelo T-Rex. Por isso que ninguém mais tem, por isso que não apareceu na obra, por isso que esse cara aí é conhecido como Rei dos Lagartos, assim como T-Rex significa Rei Lagarto Tirano. E é assim que ele acha as outras frutas ancestrais. Provavelmente, se tem uma habilidade ou uma liberdade poética, que a Akuma no Mi, do T-Rex, dos Rex, do seu Rei dos Lagartos, dos Reis dos Ancestrais, das Oans Ancestrais, ele pode rastrear, ter um instinto, o faro, para localizar outros frutos ancestrais. Pensa comigo, esse cara tá numa ilha, o instinto, a selvageria dele, começa a apitar, começa a direcioná-lo, a norteá-lo para outra fruta ancestral. Eu acho que o Odin pregaria essa habilidade, a fruta do Rei Tirano, a fruta do dinossauro mais icônico de todos, o T-Rex. E pra alguém que tentar me contrariar aí, dizendo, não, nada a ver, é poder viajado, não sei o quê. Lembre-se que o Odin pregou aos dinossauros de Onigashima, poderes ridículos, como um helicóptero na placa óssea que o Sasaki usou, o disparo de cobrão do Brachiosauro. O Brachiosauro do Queen era praticamente uma cobra dentro de um bolo de banha. E não podemos esquecer do estilingue de cabeça do King. E o Odin só deu o migué de eles caçavam assim. Então, entregaram uma habilidade nua e crua ao tiranossauro de tipo, ele pressente os outros ancestrais, as outras zoãs da antiguidade, me parece plausível e cabível. E algo da pegada do T-Rex não será Tobiropu. Será calamidade, galera. Será calamidade. Então, o Hanafuda, pra mim, com a fruta do T-Rex, era uma antiga calamidade do Kaido, a quarta calamidade do Kaido. E pra mim, na minha fanfic, ele é o Hanafuda, a calamidade da extinção. Carregando um propósito poético, uma temática e uma selvageria atroz nos seus combates. Hanafuda da extinção. E por último, galera, o Odin só tem um... O que ele está planejando? Como se o personagem fosse vivo, um organismo vivo no fundo de sua história. O que ele está planejando? Por que o Odin disse isso? Por que o Odin levantou essa pergunta? Veremos o Hanafuda? Cara, o conceito desse personagem, pra mim, se liga e explica muitas coisas nas histórias. As Akumas no Mi do Kaido, ou o Ace lá em Shibukai, por que não temos fruta do T-Rex, explica muito. E isso aí é um baú de ouro para os produtores trazê-lo num filme, ou num especial de One Piece. Seja o especial do Ace lutando com esse cara. Seja o especial dos Mugiwaras encontrando esse cara, que já deve estar com um exército de Zoans, querendo roubar o posto do Kaido agora de Rei das Feras. Tem espaço pra filme e pra especial. A gente vê o Hanafuda, a gente vê a fruta do T-Rex, a gente vê o seu plano que o Oda jogou no mistério ali na SBS. Esse personagem pode aparecer em algum material oficial ligado à obra de One Piece. E é lá que veremos a fruta do T-Rex. E é lá que veremos a confirmação que eu solto nesse vídeo, que esse cara aí era uma antiga calamidade do Kaido, que deixou o bando e virou Shichibukai. Ah, e pelo nome de Hanafuda, se esse cara ganhar um filme só dele, cara, o bando dele vai ser as cartas do Hanafuda. São 48 cartas e ele pode ter os generais com nomes das modalidades do jogo de Hanafuda. Tem o Inushikashou, que é até uma formação em Naruto, do Pouco, do Veado e da Borboleta. Temos também o Koikoi, que é uma modalidade de Hanafuda que pode ser um dos subordinados dele. Cara, é muito rico pra lore, é muito rico pra história. Ah, Tassiano, isso é só um hand-on de SBS, o Oda não tem pra que trabalhar isso. Essas coisas que você disse, o Oda nunca escreveu pra ele, essas coisas não existem pra ele. Galera, mesmo eu fã ficando aqui, não vamos esquecer o modus operandi do Oda. Os personagens para o Oda, aparecendo na trama ou não, são vivos. Tem histórias de fundo que o Oda guarda pra si. O Oda guarda a identidade que ele tem e retém de seu mundo. Vocês lembram do Senhor Pink? O Oda não iria contar aquele flashback que a gente leu do Senhor Pink. Aquilo ali ia passar despercebido, ia ser ignorado em One Piece. Mas iria existir. Iria existir nas anotações do Oda. Iria existir nos bastidores do Oda. Então o Senhor Pink tava montado, mesmo que o Oda não planejasse contar tudo sobre ele. Ainda bem que contou que foi uma baita de uma história que enriqueceu o personagem. Também tem relações do Raizou e do Fukuro Kuju, que ele só contou em SBS, mas existia um escopo por trás dos personagens em cena. Então, se ele criou o Hanafuda, pode sim lá nos bastidores o Oda ter criado toda essa história dele desapegando do Kaidu, dele treinando o Zoan do T-Rex, dele rastreando outras Zoans. Pode existir isso tranquilamente. Gostou das minhas teorias? Gostou da minha fanfic? Caso ache que foi viajado demais? Gostou pelo menos como fanfic, como lore? A propósito, lembrem de me dizer o que acharam do Hanafuda, que eu achei maneiro pra caramba. E com minha lore, aí que ficou maneiro. Minha não, né? A do Oda, eu só desmistifiquei. Amei o Hanafuda. Deixe nos comentários, taca o dedo no like aí e compartilha esse vídeo. Tô ficando por aqui, um forte abraço pra todos vocês e valeu!